Nossa, abriu a porta, viado! Que que os caras tão inventando, hein? Você quer um projetinho novo pro canal? Isso aí, meu. Olha aí, Santanao, Hatch Look. Próximo projetinho, hein? Você tava abandonado, hein? Vamos fazer viver de novo. Aí tá foda, hein? A academia é pra quê, né? Aí vamos colocar o step nela, pra poder rodar. Step da saveira. Tem queилиm, não. T علa. Tchau, tchau. 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 e aí ó pneuzinho careca só para levar embora tá bom depois eu tenho que lançar aquele joguinho de roda naquele tipo leva para lá o step esse lado que tem que tirar moto aqui a moto do nosso amigo Gordão será que vai parar cheio esse pneu aí tá rodando tá rodando E aí Gerardinho será que aguenta fogo acho que pega nesse carro aí será que aguenta os três quilos de pressão de turbo mais de dez anos parado aí mas é abandonada deve ter rato aí no meio do motor tem mais bicho aí do que no zoológico de Curitiba tem até certificado da garantia da bateria que não tem né a bateria que não tem até até tem de aranha tem aqui no lugar da bateria verdade louco não tô zoando vazamentinha sempre tem aí ó vazamento o pneuzinho esse é o tal dos pneu slick pneu de asfalto pneu de arrancadão aqui já não tem nem óleo no motor tem graxa Nossa senhora o camaro amarelo tá faltando bobina né o carro tá tudo zerado bateria né tudo zerado sem por cento sem por cento para dar errado e bateria o resto dá para viajar não é boa acaba acaba o celular novo ó para cabelo embreagem novo ó olha lá final é novo e se o monas paraíso tem um monte de coisa nova aí né as nave tem um monte de coisa novo aí né um monte de coisa novo lançamento 2020 a geladeira geladeira não é só um borracho né só borracho que é isso só puxa painel retrátil o bancão é elétrico? deve ter saído o cara não sei de onde o Cris arrumou tanta galinha aí é conforto de corola posso espantar o zóio gordo agora só posso espantar o gordo de tanta poeira que tem dentro e dá pra andar aglomerado não pega nada se não pegar um tétano não pega coronavírus encaixei o pneu encaixou o pneu não mexa tá aqui mexendo que tá quieto encaixou tira e fora será que pega agora? segunda tentativa primeiro rolêzão aí com a Braba nossa abriu a porta meu Deus do céu fui de abrir a porta quase caí pra fora nossa Então galera, o vídeo foi esse Funcionei uma Quanto E vai ter mais vídeo agora Dela no canal Nós vamos rebaixar ela Vamos fazer um projetinho bala Projeto da Quanto, um ratona Vão acompanhando aí Se gostaram do vídeo, curtam Compartilhem com os amigos E comentem aí como pode ser o nome da Quanto, um ratona Coloquem os nomes aí nos comentários Valeu, fui!